Bom, eu imagino que essa bizarrice passando, né, passando essa bizarrice, existe a grande possibilidade, ou eu vou sugerir, eu na minha insignificante presença ou comentário, de que seja extinto o judiciário. Qual a necessidade de um judiciário, se é o político quem vai decidir, né, como se político fosse um exemplo de lisura, de transparência do que há de bom nesse país, né. Não conhece nosso STF, seja um glamour, uma corte, nossa, uma corte, né, não é isso, é outra coisa para ser discutida. A nossa corte, no meu entendimento, deixa muito a desejar. Agora, você largar tudo quanto é decisão na mão de político, ó, me desculpem, mas é... Bom, vamos lá. Peraí, vamos lá, começo contigo aí. Concordo contigo, Cícero, essa situação aí é complicada, porque fere um pacto, um pacto federativo, um pacto que foi realizado em 1988, quando a gente instituiu a Constituição, né, incluído pelo saudoso deputado Ulisses Guimarães, né, um grande político na época. E, assim, vai ferir, vai ser discutido de novo, e isso leva àquela situação que eu já comentei para ti aqui, naquela vez, quando a gente estava falando sobre, antes, um pouquinho antes da guerra de Israel lá, em que teve protestos em Israel, justamente contra o atual governo, por conta deles querem limitar o poder do judiciário. A limitação do poder judiciário é aquilo que tu falou, vai acabar criando um desgaste entre as partes e anular a função de um poder. Então, o que a gente está vendo aqui? O Senado tentar derrubar uma decisão judicial do STF. O próprio STF já, em algumas decisões polêmicas, eles já falaram que eles iam levar as situações para o plenário, e no plenário, quando todos os ministros julgassem, e nessa situação não caberia ser derrubado ou afastar um parlamentar, quando fosse o caso, né, se for um deputado, se for um senador. Então, o próprio STF já está tentando modular as suas decisões judiciais. Então, no meu ponto de vista, isso é uma interferência do poder legislativo em cima do judiciário, criando novamente polêmica, criando novamente desarmonização entre os poderes, que eu acho que isso é uma situação que pode ser resolvida entre os presidentes da casa. E o próprio STF já tem, modulando essas decisões, já tem há uns meses atrás, antes mesmo da Rosa Weber assumir o poder, já tinha sido destacada essa situação. Então, no meu ponto de vista, isso é uma interferência nítida. E a gente tem aí, como tu falou, um parlamento que nem na gestão anterior Bolsonaro alegrava o povo brasileiro, até porque isso foi constatado em pesquisa, e nem na atual situação, no governo Lula, esse parlamento agrada também o povo brasileiro. E é uma situação complicada, porque o povo brasileiro sempre se diz desagradado com o parlamento, mas elege sempre os mesmos parlamentares. Muito bem, ainda falando sobre a corte brasileira, tem juiz que merecia não estar lá? Claro que tem. Concordo, sem dúvida nenhuma, juiz, advogado, que não deveria, aliás, não teria capacidade nem para passar em frente. Mas está lá. É que nem jornalista. Tem jornalista que escreve paciência com cedilha. Eu vou fazer o quê? Existe. Mas, vamos lá, Sofia, por favor. Você vê no Brasil ter que ser feito uma PEC para frear algumas decisões monocráticas de juízes do STF. Eu teria que ler toda essa proposta. A princípio, eu concordo que precisa sim ter um freio em decisões monocráticas de juízes no STF, ministros no STF, que alguns nem capacidade para passar no concurso de juiz tiveram, de alguns ministros que são indicados por político, começa por aí, a coisa já não está certa por aí. Eu sou contra isso. Para mim, não deveria ser indicação política à Suprema Corte. Deveria ser através da meritocracia, não do apadrinhamento. Isso é muito triste no Brasil. Então, eu não sei o que consegue ser pior. As decisões supremas no Brasil serem tomadas por aqueles 11 togados ou serem tomadas por um Senado, na sua grande maioria, que não nos representa. Mas, infelizmente, como o Pereias falou, a sociedade brasileira sempre reclama do Congresso e você está sempre vendo as mesmas figurinhas no Congresso brasileiro. Então, assim, que haja, assim, um freio ao STF, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque ou a gente está pondo raposa com toga ou a gente está pondo raposa sem toga para cuidar desse grande galinheiro que virou o Brasil. É triste. E eu concordo contigo também nesse ponto, Sofia. Presidente indicando juiz de corte, eu acho completamente errado. Teria que ser isso mesmo, merecimento. E com prazo de atuação também, isso não pode ser ad eterno. Então, não pode ser vitalício. E com possibilidade também de questionamento. Por ser um juiz, não quer dizer que seja dono da verdade. Não quer dizer que seja o dono da verdade. Que me espanta que o Brasil aceite esse absurdo. Nós temos hoje, né, o juiz... Vou dar um exemplo aqui. Nós temos o juiz Alexandre de Moraes, que não vou entrar no mérito do que ele tem feito ou deixar de fazer. Mas é um ministro da Suprema Corte que tem da sua família escritório de advocacia que estão defendendo questões que estão para ser julgadas no STF. O mínimo que deveria haver nesse país era que o cara que passasse para ser ministro não pudesse ter vínculo com algum escritório de advocacia neste nível de esposa, de irmã. Não tem como, gente. A gente não pode achar que isso vai dar certo, né? Ramon, sua vez. Eu acho que quando a gente começa uma discussão fulanizando, a gente já começa errado. Primeira coisa, o fato de se passar um concurso para juiz não quer dizer grande coisa. Conheço grandes advogados que nunca sequer tentaram um concurso para juiz. Ou seja, o concurso para magistratura, embora seja um critério republicano para selecionar juízes, não quer dizer que aquele que não fez o concurso tenha menos conhecimento jurídico. Isso é um erro que nós cometemos. Imaginar que o magistrado é maior do que o promotor do que o advogado, uma ova. Na busca da justiça, o advogado tem tanta notoriedade, vamos dizer assim, o papel dele é tão importante quanto o papel do juiz. As pessoas dão uma importância ao juiz que no processo da construção e da busca da justiça ele não existe. Ele é apenas um dos agentes. Por isso que eu destaco o merecimento. Não é questão de um concurso. É o merecimento, o histórico, para você chegar à maior corte do país. Pois é, mas vamos colocar outra coisa. Em todas as cortes constitucionais do mundo, e justamente para fazer o equilíbrio, o poder executivo indica e o poder legislativo aprova. Porque para um camarada ser juiz da Suprema Corte, ele passa pelo crivo dos dois outros poderes. Ele precisa que o presidente o indique, só que o presidente não nomeia. Porque esse Senado que hoje está querendo fazer uma PEC que estupra a Constituição, é dele o poder de não deixar o cara virar ministro. Então já há um sistema de freios aí. Não é uma coisa solta. Às vezes a gente fala as coisas aqui sem ter noção da estrutura de funcionamento. Ou seja, para o cara ser ministro do Supremo, precisa que o presidente, que é o chefe do poder executivo, o indique. Mas a indicação do presidente não garante que ele vá ser ministro. Precisa do quê? Do Senado Federal o aprove por maioria. E o Senado Federal tem aprovado. Então vamos colocar um pouco de água aí para entender o que está acontecendo. Não é assim. E assim funciona em todas as cortes do mundo. Nós comemoramos esse ano 35 anos de Constituição Federal. São 35 anos da estabilidade democrática no país. É o maior período de estabilidade democrática da história republicana brasileira. Porque nesse momento se questiona o poder judiciário. Se questiona a estrutura do STF. Qual é a razão? Os STF anteriores não eram tão ruins ou tão bons quanto esse? Conversa. A gente precisa parar de fulanizar e olhar a estrutura. Ora, nós temos nesse momento no Brasil, porque qual é a grande causa do legislativo, no caso o Senado, ter se alvorado contra o Supremo Tribunal Federal? Não é a questão da droga, não é a questão do aborto, que eles estão dizendo. Ah, porque estão discutindo. Não é. É a questão do marco temporal. Porque na discussão do marco temporal nós estamos falando de interesses do poder econômico. E o Supremo Tribunal Federal, agindo de maneira contra-hegemônica, ele decidiu que os indígenas brasileiros têm o direito de existir. Exatamente isso. Os povos indígenas, os povos originários têm direito à existência. É isso que o Supremo Tribunal Federal decidiu. E eu vou repetir novamente, maiorias políticas sem freio constitucional, elas tendem ao arbítrio, elas tendem ao despotismo. O que o Congresso propõe hoje, o que o Senado propõe hoje, para retirar poderes do Supremo Tribunal Federal, para ele decidir o que é bom ou não, o que é justo ou não justo, é um ato de força política, é um ato de violência política institucional. Porque o que está em jogo nesse momento é exatamente a questão dos interesses dos poderosos desse país. É por isso que o Senado resolveu afrontar o Supremo Tribunal Federal, com essa PEC, que é uma PEC que não ataca o Supremo. No contrário, é uma PEC que estupra a Constituição. É um ato de violência política, é o que nós estamos assistindo, depois de 35 anos de estabilidade da Constituição de 88. Então nós precisamos estar atentos a esses movimentos. Porque se nós permitirmos que esse tipo de coisa aconteça, aí no final da matéria diz assim, porque os senadores vão decidir quais são os limites da Constituição. Ora, a Constituição Brasileira definiu que quem define quais são os limites é o Supremo Tribunal Federal. Isso é uma captura de competência. E eu digo a todos aqueles que estão me ouvindo, se nós permitirmos que esse tipo de coisa aconteça, se nós não discutirmos isso de maneira muito clara, nós não temos noção da escuridão que se aproxima. Porque maiorias políticas, eu volto a repetir, sem freios institucionais, tendem à força, tendem à violência, tendem à ditadura. E isso vale para todos os lados. Chico Orlando, por favor. Infelizmente, isso está acontecendo no Brasil. Mas sabe quem é o culpado, minha senhora e o senhor? Há quatro anos, quatro anos, que um poder tentou virar totalitário. Tomar decisões dentro do Executivo, tomar decisões dentro do Legislativo, ou seja, ministro querendo ser político, senador sem ser eleito, ministro querendo ser presidente sem ter sido eleito. Fez com que, e o Senado, o Senado, os senadores, devendo muitos deles, sem coragem de fazer o seu devido papel. O STF estava estrupando, rasgando a nossa Constituição Federal, tomando posições que não eram da sua autonomia condicional, condicional, conforme prevê a nossa Carta Magda. Fazendo agora com que o Senado, um tempo dormindo, Pacheco principalmente, deixando ser estuprado, quando viu, agora, o STF, dizendo que você não tem mais direitos sobre propriedade, qualquer propriedade, você pode ser invadida. Isso o STF definiu. Agora, as áreas indígenas. Daqui a pouco, a metade do Brasil voltaria a ser área indígena. com 1.500 índios, 1.500 que tem no Brasil. Daqui a pouco, eles iam dizer que você não poderia andar mais com a Bíblia. Estava no caminho. Da maneira que estavam indo, era o totalitarismo do Judiciário, mas, em especial, do STF, que queria mandar e desmandar em todos os poderes do país. Se eles querem mandar, se eles querem tomar decisão no Legislativo, vá se candidatar. se eles querem tomar posição no Executivo, seja candidato a presidente, seja candidato a governadores, mas não fazer o que não está fazendo. E aí, o nosso Senado, dormindo o que estava, agora parece que acordou, porque a nossa população, há anos atrás, uns, dois, três anos atrás, mais de 2 milhões de assinaturas pedindo o impeachment do Alexandre Moraes. Sequer, sequer foi lido, sequer foi na pauta, você foi engavetado. Então, e agora, parece que é criança, parece aquela briga de barrigudo, que agora é minha vez, agora eu vou entender, que também está errado. Quem é que engavetou, Chico? Isso aí? Isso aí está, está do Pacheco, do Pacheco, antes do Pacheco. O Pacheco não era nada há três anos atrás. Não, era o, não, não, é do Senado, só que não pode ser do Senado, é o Columbre. E que governo que era? Quem é que tinha a maioria? Sim, mas, hoje, a Câmara, a Câmara, o Senado, o Presidente, o Presidente, tem o poder de pôr ou não. Isso, ou do PT, ou da direita, esquerda, isso hoje, é assim que funciona. No Brasil, estou, nas Câmaras de Deputados, na Câmara Federal, no Senado Federal, o Presidente, tem esse poder de engavetar, ou seja, eu lembro que, para ser votado, o ministro que o Bolsonaro indicou, o Columbre segurou ali, uns três meses. Agora, você viu, quando foi votar agora, o ministro que entrou por último agora, foi quase igual aqui, foi votado aqui, na Assembleia Legislativa, aqui, o ICMS. E aí, como é que você explica isso, né, Chico? O Bolsonaro, o presidente, com maioria, com maioria, no Congresso, e não foi votado. A maioria não tinha. A maioria não tinha. Não tinha. Bolsonaro foi eleito sozinho, sem nenhuma coligação, Bolsonaro foi eleito, só com o partido dele, e não tinha maioria. Sem maioria, você tem que ter, por exemplo, 290 deputados federais. Ele não tinha isso. Ele nem tinha maioria no primeiro mandato, e agora, nesse que o pessoal acreditava que, que, né, também continua assim. O acordo com o Centrão, deu a ele, tudo que ele podia fazer. Não, a mesma coisa. É o pessoal que vende, mas não entrega. 4 anos para trás. Isso não é de 4 anos, Chico, isso é bem atrás. Se a gente começar a apontar. Não, não. Os desmandos do STF, não faz tempo, mas ele vem se aprimorando, e vem piorando. Ah, bom, então tá. E vem piorando. Na verdade, a fala do Chico, ela é muito esclarecedora. É porque todo mundo do Chico, sabe que o Chico é um homem que fala, não por ele, ele fala por organizações empresariais, ele é um empresário de sucesso, e ele fala pelo poder econômico local. Entendeu? Quando ele faz a crítica ao STF, é uma crítica de classe. Porque a classe do dinheiro é a classe que está descontente com as decisões do STF. E é por isso que nesse momento o poder econômico se movimenta pelo Congresso, através do Senado Federal, para impor limites ao STF, que impôs limites ao poder econômico de explorar o nosso país de maneira completamente absurda. É isso. E quem foi então que fez para que os ministros viessem e diziam, você não é mais proprietário, qualquer pessoa invadir. Isso foi as organizações criminosas, isso foi o MST, que fizeram com que os ministros tomassem a função dessa? Você está me falando que isso aí é por causa... Você está errado, Chico. E agora o STF tomar a decisão. Olha, você não tem mais direito a propriedade. Não, Chico, não é não. Não, Chico. A minha propriedade é que você invadir amanhã. Eu vou lhe explicar, Chico. Eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar. Essa lei, isso que está dizendo aí, é um grande equívoco. Porque o Supremo não disse isso. O Supremo disse que a lei que foi aprovada pelo Congresso, lá em 2007, se eu não me engano, a lei que o Congresso aprovou era constitucional, que é a lei que permite apropriação, inclusive, de terra produtiva. É isso. Não foi o STF que disse isso, Chico. Senão, você está faltando com a verdade aqui. O que o STF fez, nesse caso específico que você citou, foi dizer o seguinte, a lei que o Congresso aprovou lá em 2000, não, foi em 91, 91, 93, a lei que o Congresso aprovou é constitucional, que é a lei que trata da reforma agrária. O STF não inventou nada, foi o próprio Congresso que fez a lei e a única coisa que o STF fez foi dizer que era constitucional. Ou seja, nesse caso específico que você está falando aí, o que o STF fez foi referendar uma decisão dos Congresso. Então, isso está errado. A Doutora Cústia Federal, ela diz que existe a propriedade. Mas, Chico, essa lei que é constitucional, e por que o STF não tornou constitucional? Chico, você está entrando para o... Não, Chico, você está dizendo o seguinte, Chico, você disse que havia um desrespeito às instituições. No caso que o STF fez, foi homenagear uma decisão do próprio Congresso. Então, ou você ajeita isso... Porque a nossa Cústia Federal é da direita à propriedade. Sabe qual é o problema, Chico, Chico? Não, Chico. Você está dizendo que tem uma lei do Congresso que disse que pode invadir a terra. O que eu estou dizendo para você, Chico, o que eu estou dizendo para você é que o Supremo Tribunal Federal, das suas competências, julgou que o que o Legislativo fez era correto. Agora, se o Chico, que não é ministro supremo, diz que é inconstitucional, eu sinto muito lhe avisar que você não tem competência para declarar inconstitucional. que diz. Meu querido, quem diz o que a Constituição diz é quem tem poder para dizer o que ela diz. Isso no Brasil e no mundo. E quem tem poder para isso são as Cortes Supremas. E o STF disse... E por que ela, então, não corrigiu esse erro do Congresso? Não, mas é você que está dizendo que foi erro. Não, é você que está dizendo que foi erro, porque não foi erro. Porque se você ler os votos dos ministros e ler... Pô, Chico, você está questionando... Você está questionando uma decisão do Congresso e uma decisão do Supremo. Você está questionando uma decisão de dois poderes constituídos e dizendo que é inconstitucional. rasgando e rasgaram a nossa Constituição Federal de 88. Rasgaram. Então, todos concordamos que o que aconteceu com a Dilma não foi um golpe, foi um impeachment dentro da lei porque o STF chancelou o impeachment da Dilma. Não é não, Ramon? Não é não, porque... Não é não, sabe por que que eu sou a mensagem? Por que que não é não? Agora você me perguntou e eu lhe explico nos termos da Constituição. A Constituição está... Quem é você para explicar a Constituição é o STF que faz isso. Agora a Constituição agora vale. Olha só. Agora a Constituição vale. Eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar. Eu vou lhe explicar nos seguintes termos. A Constituição exige maioria e exige crime de responsabilidade. O próprio Poder Judiciário nesse momento, tanto o TRF1 quanto o TRF4 dizem que não existiu crime de responsabilidade. Na ausência de crime de responsabilidade, o impeachment nada mais é do que um ato de força, do que uma violência política, um golpe de Estado definido pela ciência política. O TRF1 e o 4 estão acima do STF, então? Porque foi o ministro do STF que tomou a posição. Não, quem tomou a decisão foi o Senado, Chico. Quem julga é o Senado. O ministro só preside. E ele não tem poder de voto. Não, não foi não, Chico. Não, não foi ele que decidiu não. Foi o ministro. O Senado votou. O Senado votou. E o ministro tirou ela fora de não ser eleito. Não, você está equivocado. Você está equivocado. Você está equivocado. A proposta foi colocada e o Senado é que votou. O ministro do Supremo Tribunal Federal, quando ele está à frente do processo de impeachment no Senado, ele não vota. Ele é um mero coordenador processual. Tanto o voto para tirar os direitos políticos de Dilma foi votado pelos senadores, quanto o golpe foi cancelado por eles, Chico. Muito bem. Alô, Zezinho. Estamos aqui falando de Dilma Rousseff, que você ama. Está faltando você aqui no debate. Dilma Rousseff entrou na conversa, faltou o Zezinho, que brilha os olhinhos a hora que fala da gloriosa ex-presidente Dilma Rousseff. O Zezinho tem uma foto da Dilma Rousseff na carteira dele. O Zezinho tem uma foto da Dilma na carteira dele. Você pode esperar. Uma mulher bonita daquele tem uma foto da Dilma é doido. Vamos internar o Zezinho. O Zezinho tem uma foto. Tchau, tchau.